A primeira das novas linhas começa a operar na próxima quarta-feira. Será a 933. Ela vai melhorar o acesso do Terminal Padre Pelágio, Recanto do Bosque e Campus UFG. Antes, os estudantes precisavam fazer vários caminhos. Agora, a ligação será direta. A melhor alternativa, que seria a mais econômica, era vir para o terminal, pegar um ônibus até o Padre Pelágio, depois pegar o eixo até o Praça A e depois pegar o 105 até o Campus. São três ônibus apenas para chegar à universidade. Hoje, os estudantes que moram aqui nessa região vão conseguir chegar com um ônibus só. Nós estamos resgatando. É um pedido da reitoria da Universidade Federal, um pedido do DCE, um pedido da população, e nós estamos colocando ela assim. E essa é a primeira partida de tantas outras que nós iremos colocar. Segundo a Rede Mobi, com as seis novas linhas, agora serão ofertados mais 44 mil novos lugares aos passageiros. E por dia útil, serão rodados mais de 11.500 quilômetros. Confira as novas linhas. 930 Recanto do Bosque, Terminal Bandeiras, via Avenida Noroeste. 932 Terminal Veracruz, Terminal Bandeiras. 935 Conjunto Veracruz II, Centro, via Avenida Leste-Oeste. 933 Terminal Padre Pelágio, Recanto do Bosque, Campos UFG. 931 Terminal Bíblia, Jardim Guanabara, Vale dos Sonhos, via Setor Jaó. 934 Terminal Isidória, Passo Municipal, Recanto das Minas Gerais. Nós determinamos aqui a companhia metropolitana que se crie pequenas linhas internas na cidade de Goiânia, de um bairro para o outro, de bairro para o centro, para não submeter à população aquela demora, aquela espera inaceitável nos terminais. 235 Terminalis. 3.